Bom, é a minha primeira vez aqui no festival, tenho muitos amigos que já participaram e todo mundo fala que é um dos festivais mais gostosos de participar, além de obviamente ser um dos mais importantes do país, esse ano inclusive internacional também, eu acho que é um grande ganho, mas as pessoas falam muito desse calor, dessa coisa do calor do nordestino, eu sou de Salvador, sei bem que é isso, quando eu viajo com teatro, eu sempre sinto que o público ele é mais, ele se manifesta mais e eu acho isso muito bom, então primeiro tem uma expectativa assim, participar do festival pela primeira vez, ver o filme sendo testado com esse público que vai se expressar de uma forma franca, eu acho que isso é um belo exercício para uma primeira mostrada, uma primeira mostragem do filme. O filme é um projeto da Minnie Kert, que ela já obviamente sonhava e batalhava por ele há algum tempo, aliás isso é comum entre cineastas, você querer fazer um filme e você levar muito tempo para realizá-lo, o que significa que quando você vai filmar, você filma com muita paixão, você filma com muito empenho e isso pode ser um benefício, eu acho que é. A Minnie é uma diretora, apesar de ser o primeiro longa de ficção dela, ela já fez outro longa documentário, ela tem uma história também publicidade, quer dizer, ela tem já uma boa experiência, sabe conduzir um set, é muito, muito, de uma forma muito tranquila e conduz também os atores de um jeito muito calmo, seguro, com uma delicadeza, eu acho que o filme ele acaba tendo também essa resposta, ele acaba tendo esse resultado.